Olha, isso aqui é do jornal GGN. O consumo excessivo de ultraprocessados resulta em 57 mil mortes prematuras por ano. Isso é alarmante. Atualmente, segundo as pesquisas que estão levantando, 20% das calorias dos alimentos aqui no Brasil vem desses ultraprocessados. Fast food, ultraprocessados, 20% das calorias. Nos Estados Unidos é mais grave, é 60% das calorias vem disso. Só que não obstante essa porcentagem menor, o Brasil tem cerca de 50 mil brasileiros no auge da vida produtiva que morrem prematuramente todo ano em decorrência dessa obesidade. Ou produção, tira isso aí do fundo, vai ficar todo mundo tonto aí. Bota o fundo tradicional aqui. Já não tem mais John Spencer, Bruce Explore, já acabou. Então, não só a questão da obesidade, como também problemas decorrentes desse consumo de fast food. Agora, o mais louco nisso, por que está aqui nos comentários aleatórios? É que, apesar de toda a crítica, vitória do fast food, redes como o McDonald's venceram as críticas e estão cada vez maiores. Isso é que é incrível. Apesar das críticas cada vez maiores, principalmente o McDonald's, que é, aliás, por exemplo, de forma pejorativa se usa o Mac, vai falar Mac empregos, empregos precarizados e tal, o McDonald's teve um crescimento principalmente depois da crítica. Vocês devem lembrar aqui desse documentário, Super Sizement, Super Sizement, tá? Acho que vocês devem lembrar, né, que foi lançado já há 20 anos. Há 20 anos, esse mês está fazendo 20 anos. Que é dirigido pelo Morgan Spurlock, que ele faz esse personagem que vai passar um mês comendo McDonald's, sob acompanhamento médico. Vocês devem lembrar desse documentário. E o cara começa assim, praticamente no final do mês, os médicos falam, você para com isso que teu fígado está virando patê. Bem isso. Claro que ele estava, claro, almoçando, jantando, basicamente a refeição só McDonald's. Claro que ninguém faz isso, né, quer dizer, não come só McDonald's, mas as porcentagens são cada vez mais altas. Se um mês o fígado dele quase virou purê, quase virou patê, então é uma coisa mais a médio e longo prazo, que vai atrapalhando, vai prejudicando a vida, a medida que você come. Esse documentário fez um sucesso estrondoso na época, arrecadou low profile total, com um orçamento de 65 mil dólares para a produção, ganhou 22 milhões de dólares. Palmas para o Spurlock, né? Ganhou uma bela grana. Mas o McDonald's, apesar disso, ele cresceu. Está maior do que nunca. São quase 42 mil estabelecimentos em todo o mundo. Qual é a questão? O que aconteceu? Apesar das críticas, apesar de tudo isso que é... O que explica que o fast food, o ultra processado, cresça, se expanda cada vez mais? Esse artigo aqui em questão, que é bem interessante, se não me engano, é do Estadão. Às vezes tem coisa interessante na grande mídia. Tem coisas interessantes para se ver, às vezes, na grande mídia. Na verdade, é um artigo traduzido do Brian Gallagher, do New York Times. Esse aqui é do Estadão. O Super Size me ajudou a liderar uma reação contra o McDonald's. 20 anos depois, o setor está maior do que nunca. Ele coloca que duas mudanças ocorreram no marketing do McDonald's. Uma que transformou, assim, comer fast food em um ato cívico. Algo universal. É uma coisa muito louca, isso. Quase assim, comer fast food, como um rito. Um rito social. Você não está indo mais lá para se alimentar. É um rito. O marketing conseguiu isso. E outra coisa, né? Conseguiu associar a marca, não só o McDonald's, mas as marcas em geral, com os bons momentos na vida. Os bons momentos na vida ocorrem quando você está lá comendo fast food. Por exemplo, vamos apresentar aqui rapidamente. Acho que já em alguma dessas lives aí da vida, eu mostrei já esse documentário, esse vídeo publicitário do McDonald's das Filipinas, que é a campanha do First Love. Vamos apresentar aqui novamente, produção. Vamos lá aqui. Onde é que está? Onde é que está? Rapidamente, para a gente ver essa... Por isso que está aqui na crítica midiática. Vamos lá, rapidinho. 30 segundos. Onde é que está? E aí, depois de novo... ... 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 Amo o ame puso ko na umibig na sua vida E se não se tornou a vida Lai, lai, lai Seu o primeiro amor que Lai, 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 lai O Love cotou História triste, né? O seu primeiro amor Estava com outro cara Mas o que ficou do seu primeiro amor? Aquela combinação de batatas fritas com sundae Então esse tipo de associação Do produto, do fast food Com as primeiras experiências da vida Com os momentos felizes Você pode ter perdido Aquele momento feliz pode ter passado Mas toda vez que você comer o produto Você vai relembrar dele Isso, claro É claro Levando para questões psicanalísticas É outro nível da análise Levando para questões psicanalísticas Tem a ver essa compulsão oral A gente sabe que toda compulsão oral É compulsiva, é impulsiva Então é aquela coisa Que você tenta relembrar Aquele prazer da primeira vez Nunca é a mesma coisa Então você repete, 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 repete Isso é aquela coisa Tem um termo para esse tipo de comida Que te dá conforto Que te dá prazer Não é só comida para alimentar Tem um termo para isso Comfort food O negócio é assim Então em cima dessa revolução Que é aquela coisa Que a gente falou Da espiritualização do marketing Porque o marketing hoje Não vende só o produto Aliás, o produto aparece muito pouco E rápido nos comerciais Vocês já perceberam isso? Que os produtos vão aparecer De forma muito rápida Dentro de contextos maiores Não é mais como antigamente Que você tinha aparecido O produto Praticamente os comerciais Eram descritivos Então ele está dentro De um contexto maior Como se espiritualizasse A gente já falou Do espírito de Amsterdã Na live passada Aqui às quartas-feiras Vai virar sessão de marketing Publicidade Discussão de marketing Publicidade Da cerveja Amistel Então você não está tomando Sua cerveja Você está sentindo O espírito de Amsterdã Então é aquela coisa De que o consumismo O consumismo Não é só ter A grande crítica Que era feita À sociedade de consumo O ter substitui o ser O materialismo Então para combater Para ir contra essas críticas O marketing A publicidade Digamos assim Por assim dizer Se espiritualizaram Mas aí que está O básico aqui Da análise É essa coisa Das pessoas morrendo Então isso tem a ver Com o necrocapitalismo Necrocapitalismo Aquela coisa De produzir Deixar morrer Tá? Tem o necropolítica Aquele conceito Daquele sociólogo Camaronês Necropolítica Mas a questão Do necrocapitalismo Antes de você morrer Você vai dar muito lucro Ainda Então empregos De alta vulnerabilidade E precarização Como motorista De Uber Então que é claro Isso está dentro Do contexto maior É que está A Fernanda Terra Está colocando Da experiência Você não consome mais Você tem uma experiência Que está sendo colocado Coloco dessa maneira Não é mais consumo É a experiência Que você tem com o produto Mas a colocar Dentro desse conceito Maior Do grande Resete global Do capitalismo Que estamos partindo Para um modelo econômico Que em grande contingente Populacional Nem para ser explorado Mais vai servir Então tem que morrer Então eu acho Que é uma coisa De matar em massa Matar em massa Sabe? E cada vez mais Vai crescendo Lá nos Estados Unidos 60% Das pessoas 60% Da Como é que é? Da alimentação 60% Vem de fast food Ultraprocessados Aqui o brasileiro médio 20% Estados Unidos 60% Então eu acho Que é aquela coisa Aquela política Do Necrocapitalismo Que a necropolítica É aquela coisa Do Matar mesmo Matar Deixar morrer Necropolítica Agora o necrocapitalismo É Não, não Você ainda vai ser Vai ser útil Só que de outra maneira Você vai ser útil Morrendo E o processo de morte Ainda vai dar lucro Para o sistema Tá? Então é aquela coisa Lá O motorista Lá do aplicativo Que O Porsche A 160 por hora Passa por cima dele De um maluco Bêbado Muito louco Num Porsche Tá lá O Fernando Lá Não sei o que Tá lá Tá lá preso Lá Tá em Taubaté Junto com o Robinho Deve estar batendo papo Lá O Robinho Jogador de futebol Robinho Deve estar lá Mas É É É aquela coisa Mas vamos avançar Aqui Vamos avançar